E finalmente chegou a hora tão esperada pelos meus fãs, bora continuar com o romance meloso da secretária majestosa e seu chefe pecado da prediça. Recapitulando, anteriormente tivemos o reencontro deles depois de 10 anos, os seus 3 níveis de beleza, encontro às cegas, treta com álcool envolvido, e ficamos com Lee estufando os peitos e dizendo pra outro Lee que não deixaria sua secretária bêbada com um estranho. E agora, quem será que leva ela? Mas antes se tiverem gostando se inscrevam pra que sejam notificados quando tiver outros romances melosos, e se quiserem parte 3 comentem aí. E o opa bonitão leva ela, depois de dizer que eram amigos de infância. No outro dia os dois agiam como se não tivesse acontecido nada, ela tava doida pra devolver o casaco que ele tinha lhe dado, mas tava com vergonha da cena que tinha feito no hotel. E ele tava puto sem saber o porquê tava com raiva, talvez ele não tenha gostado de perder a disputa pela Minky, só acho isso, sei lá. E lá está ele mais uma vez andando em círculos, dizendo ele que isso o ajudava a desestressar, mas não deu muito certo, o safado fica imaginando ela se exercitando. Olha isso meu irmão, não tem jeito, vou ter que categorizar como quarto nível de beleza. Na casa do velho, eu acho sei lá, casa não, mansão. Lee pedia pro pescoçudo levar Minky de volta, mas ele diz que não a levaria, porque ela tava fazendo um belo milagre como sua secretária particular. E também pergunta se ele tinha algum problema com ela, mas ele só fica calado sem falar nada. Dia seguinte sua irmã vai as caramboladas perguntar diretamente pra Lee, quem era a mulher misteriosa que estava com ele num hotel. Lee Sujin era seu nome, irmã mais nova do Lee, carismática e doidinha do jeito que eu gosto kkk. E eu acho que o nome do Lee não é Lee, pelos sobrenomes apresentados. Acho que ele é seu b... Sei lá, depois vejo isso com calma. Então a doidinha contagiante foi Dagar Lee, perguntando quem era a mulher da foto na internet. Lee depois de se surpreender com o fato dessa notícia tá rolando na net, só responde que não era ninguém, mas ela era esperta. Logo descobre que era sua secretária majestosa, e fica pirada igual os meus escritos, imaginando um possível romance entre secretária pobretona e seu chefe ricaço. Ela tava imaginando que seria um belo romance de escritório. Credo meloso isso. Agora isso é interessante, o camarada já tava na casa dos trinta, e nunca tinha tirado o lacre do danoninho de ninguém. Tá certinho, o prazer é momentâneo, mas a glória é eterna, mermão. E dizendo ele que só iria fazer coisas salientes quando achasse a mulher ideal, sua alma gêmea, o seu outro lado da laranja, uma que ele se apaixonasse à primeira vista, e coisa e tal. No escritório eles conversavam sobre o artigo na internet, e ela acaba pedindo desculpas por envolvê-lo nos seus assuntos pessoais. Mas ele fala que não era pra se preocupar com isso, pois foi ele que resolveu por si só se meter no enrosco dela, por livre e espontânea vontade. Vontade de ser herói kkk. Por fim estavam de boa por enquanto. Mas quando saíam do elevador vários abutres, que a sociedade chama de paparazzis, estavam tirando fotos adoidados dele. Ele fica paralisado sem mexer um músculo, depois sofre falta de ar, pálido, se treme todo. É, o camarada não tava se sentindo bem com toda aquela tensão voltada só pra ele. Sua secretária corre, mete ele no carro e saem às pressas dali. Mas ele não melhorava mesmo já estando longe dos abutres da sociedade. Continuava se tremendo, com dor no coração, soando frio. Sua secretária tentava ajudá-lo, mas não tinha muito o que fazer naquela situação, o que deixava também assustada. Até que ele desmaia. Ali nos braços dela. Que emocionante. Credo. Mas agora tenho certeza que vocês estão querendo saber a história depressiva por trás desse ataque de pânico. Então bora lá ver. Acho que esse é o pai. Sei lá. Esse cara que só mostra os dentes parecendo a estátua do solo. Falava pra Lee quando ainda era criança, pra ele ser sempre perfeito onde quer que Val o esteja. Porque a todo momento, já que ele era proclamado príncipe herdeiro do grupo TK nas mídias, onde quer que ia, ou fazia. Tinha um abutre com uma câmera por perto, ou vários. Até que um dia não deu pra suportar tanta pressão. E depois de todos esses acontecimentos, isso meio que originalizou um trauma por câmeras nele. Entendam que é por câmeras e flash. Não é por pessoas. Tipo, se ele for pra um BBB da vida, ele nem passa da porta KKKK. E ele obviamente já acorda numa cama de hospital, olha pro lado e vê que Minkum ainda estava com ele. Mesmo já tendo passado do horário de trabalho, uma deusa. O bichão já tava andando. Quando ela desperta e bota o malandro de volta na cama. Isso daria uma esposa muito pica, meu irmão. Ele fala pra ela que já poderia ir embora, pois com certeza já deveria estar muito cansada e exausta de tanto trabalhar. Mas ela fala que não iria embora. E providência o alimento do paciente debilitado. Mas quando ele já ia mandar pra dentro, a barriguinha dela ronca, sinalizando que já tava na hora do grude. E ele logicamente acaba escutando o ronco do motor e diz que só comeria se ela também fosse comer. E no meio da boia ele com seu alimento riquíssimo. E ela com seu bandera. Acaba confessando pra ela o porquê de ter passado tão mal. Fala do lance de ser criado pra ser sempre perfeito. Usa butres, câmeras e flashes. E até quando ocorreu seu primeiro desmaio. Ela só escuta mas acaba não falando nada pra ele. Mas tava imaginando que a vida dele era mais difícil do que parecia ser. Um tempão depois, pelo relógio em caracteres romano estava dando 3 da manhã. E Minkum já tava saindo. Mas ele pergunta pra ela se simplesmente não poderia dormir no hospital. Mas rapidamente volta atrás na palavra. E ela nem tinha escutado ele mesmo. Eu acho. No outro dia. Ou no mesmo dia. Sei lá. Só sei que já era de manhã e os trabalhos estavam tudo indo às mil maravilhas entre eles. Até que Sujin chega pra ver se seu amado irmão tava bem. Agora ficou interessante essa cena kkk. O chefe. A secretária. E a pirada que aprova romance entre chefe e secretária kkk. Muito bom. Sem querer perder tempo a Cupido Femme a pergunta pra Lee se ele gostaria da ajuda dela. Pra agilizar logo esse romance entre eles kkk. Ela é brava. Fez a pergunta mas nem esperou a resposta dele. Se era sim ou não pra ajuda dela. E prontamente já tava dando seus primeiros passos convidando Minkum pra irem tomar um café preto. E tomando o café preto ela conta o passado depressivo dele. Sobre o lance de ser criado pra ser a perfeição e tudo mais. Também fala que ele foi moldado pra ser o sucessor perfeito do grupo TK. Mas quando o pescoçudo apareceu ele foi posto pra escanteio. E foi por isso que ele com raiva decidiu largar todos os trabalhos da empresa. E os poucos que ainda fazia. Era sem muito esforço pra ser algo grandioso. Pra vocês entenderem melhor. É tipo Tai Lung. Imaginem vocês treinarem a vida toda pra ser o dragão guerreiro. Aí do nada aparece um Poe e toma seu lugar. Aí todos os esforços de uma vida foi pra nada. Tanto pro Tai Lung quanto do Lee. Esse Lee tem tudo pra ser um vilão. Vocês não acham? Comentem aí. Voltando pro Café Preto e a Cupido Fêmea. Ela pede pra ajudá-la a fazer seu querido irmão dar uma relaxada. E esquecer um pouco dos problemas dele. E acabam indo tirar umas pequenas férias. O motorista Kim, Lee, Min Kim. E a Cupido Fêmea e Astuta em forma de irmão mais nova. Bem astuta e malandra. Gostei dela kkk. Vai dar bom essas férias kkk. Vou parar por aqui. Se quiserem parte 3 comentem aí. Tchau e deem like. Tchau e deem like. Tchau e deem like. Tchau e deem like. Tchau e deem like.